O moleque é foda, eu falo para você, é o meu Manu Igui, ele bota pra fuder, 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 ele bota pra fuder, o moleque é foda, eu falo com ousadia, o moleque é foda, eu falo com ousadia, no Manu Igui do Youtube, só lança, 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 lança putaria. No Youtube ele é foda, concorrência não se ilude, não se ilude, se tu não tá ligado, esse é o Igui do Youtube, esse é o Igui do Youtube, esse é o Igui do Youtube, e se tu não tá ligado, esse é o Igui do Youtube, o moleque é foda, eu falo para você, é o meu Manu Igui do Youtube, Ele bota pra fuder, 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 ele bota pra fuder, o moleque é foda, eu falo com ousadia, o moleque é foda, eu falo com ousadia, no Manu Igui do Youtube, só lança, 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 lança putaria. No Youtube ele é foda, concorrência não se ilude, não se ilude, se tu não tá ligado, esse é o Igui do Youtube, Esse é o Igui do Youtube, esse é o Igui do Youtube, esse é o Igui do Youtube. O moleque é foda, eu falo para você, é o meu Manu Igui, ele bota pra fuder, 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 ele bota pra fuder, o moleque é foda, eu falo com ousadia, o moleque é foda, eu falo com ousadia, no Manu Igui do Youtube. Só lança, 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 lança putaria. No Youtube ele é foda, concorrência não se ilude, não se ilude, se tu não tá ligado, esse é o Igui do Youtube, 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 esse é o Igui do Youtube. O moleque é foda, eu falo para você, é o meu Manu Igui, ele bota pra fuder, 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 ele bota pra fuder, o moleque é foda, eu falo com ousadia, No Manu Igui do Youtube, só lança, 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 lança putaria. No Youtube ele é foda, concorrência não se ilude, não se ilude. Se tu não tá ligado, esse é o Igui do Youtube, esse é o Igui do Youtube, esse é o Igui do Youtube. E se tu não tá ligado, esse é o Igui do Youtube.